Música Fala galera aqui, me fala mano, bem como é que você entrou em mais um vídeo de Ark no canal pra vocês galera Diretamente da nossa série Pokémon Evolved aqui galerinha Esse groundão do Dex aqui, que bicho bravo galera Botei carne nele, mas esse bicho come demais mano, isso é louco, não tem como alimentar não Infelizmente não tem como montar nele galera Eu quero pegar um desses lendários aqui, o Palkia, é meu Eu vou pegar ele daqui uns tempos galera, porque a gente ainda tá devendo uma coisa pra vocês No vídeo passado a gente upou nossos hábitos aqui, ó, 1434, ele não tá no level máximo ainda E a gente ficou, oxê, o Dex tá gigante em cima do bicho E a gente ficou de pegar um bicho que custa menos de 500 de crédito aqui, até 500 na verdade E vocês escolheram Giratina E custa 250, a gente vai fazer uma aqui E vamos ver como é que é esse bichão aqui, ó, vocês que escolheram Vamos ver, terminando já Ah, tem que jogar, ah, eu vou jogar só metade, porque a gente usou só metade A gente ainda tem 250 de crédito aqui Se esse Pokémon for tão forte assim, tão barato, eu vou ficar assustado galera Beleza, olha o Dex Porra mano, atrapalha meu vídeo mesmo, eu sou arrombado Na hora que eu vou pegar o bicho Beleza, pegamos aqui Vamos ver qual que vai ser galera, que leva quem vai nascer Giratina, what the fuck, véi Nossa, ele tá fraco galera Tá com o nome de Bulbasaur, olha Nossa, tá muito errado isso Esse era o Giratina com o nome de Bulbasaur Vamos ver quanto que ele tá batendo, vamos ver se a gente vai conseguir Pior que a gente não consegue montar nele, a gente podia montar nele, mas Isso não é possível Nasceu leva 240, não nasceu leva tão bom também Beleza Aqui só tem um Squirtle pela frente Vai lá bicho, se vira Putz, eu acho que ele não tá batendo Vai, fica batendo em mim É galera, eu tô achando que a nossa escolha não foi uma escolha sensata Vamos tentar novamente Procurar um Bellsprout O que que esse deck tá indo a gente aqui? Deixa eu ver se eu tô indo pra cá Tá não Vamos dopar ele? Não, não vou dopar ele, senão o bicho dele vai demorar duas semanas pra acordar Beleza Vai Giratina Vamos ver se você vai atacar agora É realmente galera, ele não tá dando dano também Esses pokémons novos galera, infelizmente Não dão dano Então é o seguinte Vamos fazer o seguinte A gente já summonou o que vocês queriam Quando eles arrumarem ele A gente upa ele Beleza galera Por enquanto ele está totalmente bugado Vamos embora Eita, lá dentro da terra pra andar, mano Vamos embora atrás do palco Que eu falei que eu ia pegar Só deixa o nosso bichão chegar aqui na base E a gente vai lá atrás do palco Eu tô com o Prime aqui 314, acho que é o suficiente Os mods não atualizaram galera A gente tá tendo que gravar esse vídeo um pouquinho cedo Tô gravando na parte da tarde Porque a noite A gente vai ter entrevistas dos novos Dos recrutas lá A gente vai ver quem vai passar e quem não vai Na entrevista Pra gente definir a nossa série Vanilla Beleza Olha mano, ele é muito bugado Ele tá com a... Bugassado Deixa eu mudar o nome dele né Como é que tá feio, mano Gir... É o X Giratina Beleza É bicho Você vai ter que servir pra alguma coisa futuramente Mas ao menos bonito você é Vamos lá atrás do nosso Bichão brabão Uh Nossa, os hábitos é muito bom galera Ele tá bem rápido Assim, não tá tão, tão rápido não Mas ele tá rápido Tá na velocidade razoável O X ele sobe O X ele sobe, ó Ou não Sobe O X ele sobe Beleza Vamos lá Vamos lá O Pauquia Ele spawna lá na ilha dos carnívoros galera Ele fica um pouquinho longe Lá tem bastante groundão também Igual aquele do Dex ali Futuramente a gente pode tomar um pra gente também Caraca, vambora Você é rápido Mas nem tanto também, né Vamos limpar no mapa Olha, dois Machamp 120 680 A gente tá querendo um Machamp galera Faz tempo na verdade Pra ser sincero Faz muito tempo que a gente tá querendo um Machamp Olha, tem vários Blastoise aqui De outro Machamp aqui 80 O ruim dos nossos hábitos é justamente isso Você não consegue ver O que tem exatamente embaixo dele Daí complica Você não consegue saber o que que é A gente tem que farmar uns créditos também Ai Beleza Morra, bicho Ai Esse bicho anca muito Ai A gente entalha debaixo do bicho Vambora lá pro Vulcão Lá pra ilha dos carneiros Depois a gente mata o bicho Vai E aí galera A gente tá gostando muito do apoio de vocês Então Deixa seu like maroto aí Desde já Bora bater a meta dos 2k de likes Nesses nossos vídeos aqui Tem que sair da atualização constante Do Pokémon e do Archmon Do Pokémon Evolved e do Archmon Gostei muito do apoio de vocês galera Tô gostando muito da série Acho que foi uma Acho que foi a série que deu mais certo no canal Não tenho certeza Quanto que a gente conseguiu nas épocas dos oficiais Mas eu tenho quase certeza que é Quando saiu o Scorched Earth também galera A gente conseguiu Muita Muita view A gente conseguiu muita view Quando lançou Foi um outro hype bom Que a gente teve no canal E agora Estamos sendo de volta No Pokémon Evolved E no Archmon Tô gostando muito E Logo dia 31 E também semana que vem Agora Vamos começar por semana que vem agora Semana que vem agora A gente provavelmente Vai começar a série Vanilla galera Só que a série Vanilla Vai ser difícil Porque a gente tava conversando aqui A gente vai sofrer demais Demais Pra gente talvez nem conseguir Bater a série A série do Do Pokémon Eu tenho certeza que não vai Pokémon tá muito Bom cara O pessoal tá apoiando demais O que que vocês acham? A série do Vanilla Vai valer a pena? O que que vocês falam? O que que vocês decidem aí? Porque a gente vai sofrer muito Vai ser complicado galera A gente gravar Pra ver que a A Pokémon Evolved Tá saindo Sobrepondo demais A Vanilla Que é muito mais difícil Por que que vai ser mais difícil? Porque a gente não vai colocar Nenhum mod dessa vez Se tiver mod Vai ser Pet Fighter E Corpse Fighter Só Nada mais Vai ser muito hard É porque também Vai ser a série Que vai testar os recrutos O pessoal novo Que vai entrar na tribo Daí Atrapalha um pouquinho né A gente vai ter que fazer ela Tem que trazer ela Obrigatoriamente Mas a gente vai se acertar A gente vai ver O que a gente consegue fazer Vou deixar interessante Pra depois galera Essa Essa série Vanilla Será o início Pra começar Nossa série no oficial Eventualmente aí A gente não sabe ao certo A gente vai ter que testar Pra ver se a gente vai ter condições Disso Tá galera É o seguinte Eu vou dar um pause aqui Que a gente Esse bicho é rápido Mas nem tanto A gente chegou na ilha Na montanha da ilha Agora Em frente pra ilha Quando a gente chegar lá A gente volta Beleza galera Chegamos aqui na ilha Estamos aqui Essa ilha tem bastante Olha tem dois pau aqui Agora galera Espanaram dois Tinha só um Ontem Um é level 280 E o outro é level 200 É lógico que a gente vai ficar Com mais alta né Vamos ver se tem mais Alguma outra aqui Vai que spawnou Ontem não tinha dois não Ontem tinha só um Tem muito Gachomp aqui O Mega Blaze Que ainda tá bugado A animação de ataque O Mega Rondon Rondon Sei lá Como que se pronuncia Olha o Rondon Aqui do lado de cá Não tava daqui Tava do outro lado 360 Aí é forte A ilha dos carnívoros É ele que tá mais Forte A ilha dos herbívoros Só tá spawnando Dinossauro galera Infelizmente Ah agora que eu tô Lembrando do negócio A gente veio com três dardos Espero que seja suficiente Se não ser Eu vou ter que mandar O Dex trazer pra gente Aí enroscou o bigode Se bem que ele deve Tá vindo pra cá E ele deve ter dardo Tá vamos pegar O level mais alto né galera 280 obviamente Beleza A gente não pode dar o luxo De errar então Ah não Com essa velocidade aí Meu compadre Nossa Ele dormiu Caraca Esse dard tá muito roubado No pokémon galera Eu não sei por que galera Sinceramente eu não sei Por que esse dard tá tão roubado No pokémon evolved Caraca Nossa que susto velho Tinha alguma coisa atrás da gente De repente sumiu Caraca Olha esse bicho mano Esse bicho é muito lindo cara Meu Deus A food dele até que desce rápido A gente não vai ter tanto problema com isso O meu problema é Cadê que ele comeu? Comeu Ufa Tá não vai demorar tanto não Mas o levelzinho dele é bem baixo A gente podia Tentar deixar um level mais alto Mas eventualmente Futuramente Quando a gente achar um level mais alto A gente estama Beleza? Esse daqui é só pra gente ter mesmo A gente não tem ele Só pra nós termos ele aqui Beleza Olha A gente deixou os hábitos lá em cima Cara A vida dele não regenerou toda ainda Ele tem tanta vida Que a vida dele não regenerou Eu acho que não vai dar pra montar nele galera Infelizmente Mas se der Vai ser muito fera Porque eu acho que ele deve voar Olha aí Ele tem duas asinhas atrás Cara Eu não tô entendendo Nesse tanto de torpor que ele tem Caraca Contra esses bichos Tavam com 3 milhões de torpor E hoje tá com 80 Que loucura é essa? Como é que tá os garxões? Eita Esse raio foi aqui Não foi no jogo não Beleza Cadê você? 50% do time já Duas carnes só E já chegou no 50% Mais duas já tamo então Segundo a lenda né Olha tem uns hábitos aqui Que leve que é 280 Vamos ver o que tem naquele airdrop ali Beleza Nada demais 66% Percentos Vírgula 7 Ah o torpor Isso aqui você esquece mano Você derruba e esquece Olha a estamina Nossa velho Olha a estamina Olha o fudge Ele tá embaixo Olha a estamina disso Olha o peso disso galera A gente pode carregar o mundo Dentro dele O miri dele não veio ruim não Veio Absurdo Absurdo O único problema Vai ser levar pra casa Esse vai ser o nosso grande E o único problema Por causa da água galera Aqui Água não né Porque esses bichos São lerdos na terra Daí Olha o tanto Que ele é lerdão Olha esse daqui É fêmea Daria um casal Será que daria filhote É isso aí A nossa grande dúvida Mas eu não vou tamar Vamos deixar na curiosidade E ir pra um próximo vídeo Tamamos O nosso Paukiá Que veio com Uns 12 milhões de vida Full 522 de mili Não dá pra montar Igual o outro maldito Aí é foda É igual o grondão Véio Achei que a gente ia conseguir montar Tá Vem cá Os apos A gente vai dar só uma palinha Do dano dele galera Porque vai ficar pro próximo vídeo A gente upando esse bichão E se der tudo certo A gente vai upar o Giratina também Vamos upar dois lendários No próximo vídeo Aí você vai ver O que é o bichão mesmo Deixa eu ver Não tem nenhum bicho Que vem a gente testar Ele não sobe pedra Já deu pra ver Nossa ele é muito lerdo Vem pra cá bicho Pelo amor de Deus Me ajuda Nem vou atrás daqui Os apos Os apos não dá Tomara que você seja rápido Igual o grondão Dentro da água Pelo amor de Deus Fala isso pra mim Vamos ver Ai meu filho Começa a voar Dentro da água Pelo amor de Deus Eee Caraca Ainda bem galera Se não A gente tava enrolado Ah pode esquecer Ele acompanha a gente Tranquilão Olha isso O bicho sai deslizando Vai igual Loucão Ainda bem que eles colocaram isso Na verdade eles não colocaram Acho que foi até um erro Mas Essa habilidade de poder andar na água Ajuda pra caralho Galera Senão nem ia ter como levar os bichos pra casa não Beleza Ui Ui Qual é que a energia caiu galera Piscou tudo aqui Fiquei preocupado Achei que a gente ia cair Nossa Oxe Foi o raio que caiu agora Vai lá bichão Só uma palinha Nossa 14k Sem um pra nada Galera Só uma palinha Tá Vamos levar ele pra base agora Galera Já voltamos Beleza galera Estamos chegando aqui Na casa Na nossa casita Vamos lá Beleza Parece que o Dex Tá monzato Se não é a nossa Giratina mesmo Caraca Dois lendários e um verde Aí sim galera Aí sim Só falta aí Só falta eles arrumarem o Giratina E a gente poder Montar nos grandões Nesses grandões Porque eles são Bichos grandes né galera Não faz sentido A gente não conseguir Montar neles Pô Seria muito da hora A gente conseguir se montar O Blaze Também tá sem animação O Rondorn Não dá pra montar Qual que é a lógica disso galera Olha só Se liga nos bichão Brabão Pera aí bicho Quieta aí Olha Nossa mano Olha que bicho maluco Olha que bicho louco Olha esse Giratina Aqui também Você é doido Os Pokémon Estão muito bonitos galera Infelizmente O Giratina Que vocês pediram Galera Não Era Não batia Então Vocês decidam Ou a gente tem 250 de crédito Pra gastar Ou a gente tem 500 de novo Daí vocês vão deixar Nos comentários Qual que vocês querem O segundo colocado Lá Eu acho que tava Locário Eu não tenho certeza Deixa eu conferir Na verdade O segundo Era Giratina Também galera Então Como a gente viu Que ele tá fraco Ainda tá Não tá com os estados Balanceados ainda Provavelmente Eles vão fazer Uma atualização A gente vai deixar Pra fazer um vídeo Upando ele Talvez Quando sair Essa atualização E O Pauker Já tá forte Fodasticamente forte Olha Tá com zerado De fome Miserável Isso é louco Esse bicho Com carne demais Cadê os apps Dá um pouquinho De carne aí Que o miserável Do bicho Que tá morrendo De fome Toma carne aí E Então A gente pode pegar O segundo colocado Que é o Greninja Cadê ele Aqui Drugs Greninja Pro próximo vídeo Vocês decidem Galera Ah não Nem precisa pegar Os quentes de crédito Que é só 175 Então Vocês decidem Galera Deixa seu like Bora bater Os 2 mil likes Por vídeo De pokémon Evolved E arquimôn Galerinha E assim Galera Valeu Falou É nóis Se você não for inscrito Se inscreva Fui